Um projeto pra TV. As pessoas não sabem, Amy, mas eu trabalhei na TV por cinco meses esse ano. Quatro meses. Ah, é? Ninguém sabe. Ah, e o que você tá fazendo? Fiz uma personagem. Mentira! E as pessoas nem se ligaram, sabe? Uma pessoa ou outra, assim, recebia mensagens, mas não falava que era eu. Mas onde que passou? Passou na Record, só vou dar essas dicas. Mas vai... Já foi? Já foi? Já foi? Trabalhei por quatro... E não falei nada e nunca postei nada, porque é identidade. Então, tipo, não dá pra saber se é uma novela, não sei o que que é. Só vou falar que eu fiz uma personagem durante quatro meses na Record. Meu Deus. Ao vivo. Cadê a galera aí que sabe pesquisar esse tipo de coisa, que vai achar? Nossa, conheci muita gente. Era ao vivo? Ao vivo. E já tava rolando o Vênus. E aí? Então tinha um determinado dia da semana que eu não podia fazer o Vênus, porque eu tava sendo personagem na Record. Ó, mais um fator aí pra nossa pesquisa. Gente, ajudem, ajudem. Muito louco, né? Muito louco. Às vezes eu penso, será que foi um surto coletivo? Não, não foi coletivo porque ninguém sabe. Só eu e minha família e meus chegados, assim, as pessoas mais próximas. Porque eles pediram pra não revelar. O pessoal da Record pediu? Aham, era uma personagem. E aí, a gente não sabia quantas temporadas... Ah, então não era uma novela. Não era uma novela. Quantas temporadas iam ter. Então, se fosse rolar um mistério... Aham, entendi. Entendeu? Mas aí não teve continuidade o projeto, então? Que eu saiba, não. Por enquanto, não. Por quê? Porque o lockdown voltou. No começo do ano, lembra? Em março? Sim. E aí, o programa que era ao vivo, com plateia, não pôde mais ser. Ah, era com plateia. Ai, gente. Tô cada vez mais curiosa. Não, a galera já acha, já. É que não tem problema eu falar. Porque quando acabou o projeto, perguntei pro diretor. Eu falei, o que você acha de eu contar, assim... Só contar um pouquinho, ele falou, cara, se você quiser, pode falar. Não tem problema nenhum. Pode falar, mas eu mantenho o mistério. Que vai que volta, né? Deixa o pessoal descobrir sozinho. Mas eu conheci muitos artistas, assim, muitos apresentadores. E quando eu me vi, eu tava na TV. Só que não era eu. Era uma personagem muito da hora, assim. Eu não vou mais dar dica. Mas trabalhei, conheci muita gente. Mas você é atriz? Não, de formação não. Mas fiz três, quatro anos de teatro. Ah, bastante, pô. Fiz bastante tempo de teatro. Eu já tenho aí uma boa técnica. Cursos livres. Por isso que eu não tirei o DRT. Ah. Né? Então... Mas não tem como... Não tem um lance de tirar DRT mesmo? Você vai lá e faz um teste? Não precisa ter formação? Hoje não tá mais assim. Ah, não tá mais? Antes você podia juntar seu portfólio. Isso. Ah, eu fiz tantos anos... Me apresentei tantos anos nessa peça. Fiz trabalho aqui pra TV. Você juntava e mandava lá e eles faziam um compilado e aprovavam ou não. Mas agora não tá mais assim. Você tem que realmente ter um curso... Se eu não estiver falando besteira. É, um curso de formação. Ah, não pode mais ser nem curso livre, então. Não. Ou um curso superior ou um curso, por exemplo, SENAI. Né? E aí, um curso de formação. Obrigado.